Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante mesmo E porque eu fiz uma coisa meio estranha com o Sasuke, olha o que aconteceu com ele Esse daqui do meu lado é o Sasuke, galerinha Então deixa o seu like pra ele voltar a ser o velho Sasuke de antes Porque senão ele vai ficar assim pra sempre Calma Sasuke, não precisa fazer nada comigo, calma Calma, você vai voltar, eles vão deixar o like, tá bom? Ah, então tá Você tá mais tranquilo? Dá-me tu cosita, sim Ah, então galerinha, deixa o like, porque senão ele vai acabar comigo, por favor Por favor, por favor Sasuke, você podia me liberar agora, né? Ai, vai, 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 vai Tchau, Sasuke Dá-me tu cosita Galerinha, deixa o like Dá-me tu cosita Ah, finalmente, depois de muito tempo, mas muito tempo fazendo isso Ai meu Deus do céu, eu nem acredito que eu tô acabando isso Só foi aqui, por aqui, por aqui, por aqui, pronto! A minha máquina está completa Agora tudo que eu colocar aqui nessa máquina, aqui nesse quadro Vai se transformar ali naquele outro quadrado E pra testar, né? Eu acho que eu vou testar esse ET do Dami tu cosita Que é um ET que tá bastante famoso por aí, né? O que que você achou, senhor Jojo, da máquina? Ah, você também tá feliz, né? É, eu acho que eu vou testar com alguém Será que eu testo com você, senhor Jojo? Ou comigo? Hum... Deixa eu pensar Tá, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Quem ganhar a nossa competição, então, vai ser testado Pode ser, senhor Jojo? Tá, mas o que que a gente pode fazer? Hum... Deixa eu pensar Hum... Que tipo de competição que a gente pode fazer? Ah... Eita Que barulho foi esse? Ah... 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 Meu Deus, tem alguma pessoa vindo ali Eu vi, senhor Jojo Eu vi, tem alguma coisa vindo ali Calma, calma Meu Deus, se ele chegar perto da máquina Ele vai querer roubar a máquina de mim, senhor Jojo Mas tudo bem que ela não funciona sem isso daqui Ela não vai funcionar Ai... Ele tá chegando, ele tá chegando Calma, 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 calma Que coisa é essa aqui? Calma... Você era aqui perto da vila? Que isso? Calma, Jojo, fica quieto Fica quieto pra ele não ouvir a gente Tá, esquadrão, pode voltar pra casa Eu não quero... Eu não quero ninguém vasculhando aqui Deixa eu aqui mesmo Ai... Quem que tá aí? Sou eu Tô aqui, oi, oi Quem é você? O meu nome é Wolf Hum... Tudo bem? Tudo Quem é você? Eu sou o Sasuke É... Bom... Não era pra você ver a minha máquina Me diz uma coisa O que que é isso aqui? Bom... Digamos que é uma máquina de criar tudo o que eu quiser Criar tudo o que você quiser? É, tipo assim Tudo que eu colocar aqui nessa máquina Vai ser copiada pra essa máquina Por exemplo Se eu colocar... Eu aqui dentro Eu vou virar o que tava aqui nessa máquina Muito legal, né? Então, então praticamente é uma máquina que transforma as coisas em outras coisas, é isso? É, eu demorei muito fazendo isso Então, se você puder não destruir a minha máquina Eu agradeceria muito você Você é de Konoha? Ah... Konoha? É... Não, eu sou de Londrina Ah, Londrina Nunca vi Deve ser outra região, né? É, é... Outra região, é... Que tal explodir sua máquina? Não, por favor Por favor Não, 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 não Tudo menos isso Eu demorei Tá, então eu vou testar ela, então Eu quero ver como é que funciona, então Ah... Certeza que você quer testar a minha máquina? Não, 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 não Pode testar Pode testar Pode testar Pode testar Pode, pode Mas... Eu quero testar pra ver como é que ela é, então Bom, mas tem uma coisa Se isso não é perigoso, o quê? Você vai virar esse ETzinho aqui, ó Ah, muito engraçado Pode ir lá fora, vai Por quê? Você acha que o ETzinho não existem? Eu acho que isso aí é muita brincadeira Vai, vai lá pra fora Tá, calma Eu tenho que programar a minha máquina, né? Pera Aqui Você programando? O que que é isso aqui? Eu tô programando a minha máquina pra dar certo Pronto Agora sim Tem o ventiladorzinho aqui dentro É pra refrigerar o PC, né? Ai, meu Deus do céu Tá Quando eu contar até três Vai começar, tá bom? Ai, esses ninjas cientistas Tá Ai, vamos lá, então Um Dois Ele tem que ficar parado aqui? É Só fica parado aí Três Quando eu apertar essa alavanca Ele vai tá tudo transformado Então vamos lá Três Dois Um E E Vamos ver Deu certo Deu certo a minha experiência Oi? Meu Deus Eu criei um alien Que Que solta poder Dá-me tu cosita 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 Ei Por favor, me ouça Dá-me o quê? Você me entende? Cosita? Você me entende? Dá-me, dá-me, dá-me tu cosita Hummm Eu tô ficando irritado Qual é seu nome? Para de falar espanhol Ah, qual é teu nome? Meu nome é Wolf 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 Mark estranho Você aqui Peraí Eu acho que eu tenho um negócio Aqui, entra aqui dentro O quê? Você vai falar português Peraí Peraí Deixa eu reverter Agora Tá, oi, oi Tudo bom? Ai, consegui fazer você falar português Você me entende agora? Sim, entendo Mas vamos dançar? Não Você sabe dançar? Vamos Então vai Eu quero ver Assim, ó Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Ah 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 Meu Deus Senhor Juju Deu certo Deu certo Eu criei ele Eu criei Eu criei Eu criei Ai, meu Deus do céu Eu acho que eu vou voltar Pra Konoha Não, 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 não Pera, pera Pera, cadê você? Atrás de você Você não pode voltar pra lá assim Por quê? Eu tô mais bonito Olha pra você Você acha mesmo que você chega lá As pessoas vão te achar normal? Não sei Não sei O quê? Isso aqui ia ser engraçado Você ia assim pra lá, né? Você tá rindo de mim? Eu tô Sério mesmo que você tá rindo de mim? Você tá muito engraçado Não, 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 não Por favor Não, máquina, não Não, por favor Não, não Não é a máquina Não Ainda bem que você não conseguiu fazer nada com ele Eu não acredito que você jogou isso Em cima do senhor Não Faça isso Tá vendo? Vai explodir É bom tirar ele Ai Você é muito legal Muito legal Mas então vamos dançar com explosões Tá vendo? Não, não, não Se você parar de explodir Eu volto E você é o normal Tá vendo? Tá normal Mas é tão legal assim Não é? Pera Você gostou de ficar dessa forma? É lógico Eu vou ficar muito bonito pra Sakura Eu acho que a Sakura não vai te querer mais, hein? Não vai gostar de eu assim, será? Eu acho que não Então eu vou dar espadada em tudo Ai Meu Deus Pra que Sasuke Como eu posso resolver isso agora? Me fala Ai Ai meu Deus Ele vai acabar me matando Meu Deus do céu Eu tenho que fugir daqui Mas e a minha máquina? Eu não posso deixar tantos anos de experiência assim jogado aqui Calma, 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 calma Calma, 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 calma O que? Quase pegou na máquina Vamos fazer o seguinte Eu consigo te trazer de volta Mas você para de explodir Pode ser? Tá, eu faço isso Tá, então entra aqui Tá, eu vou entrar aqui Tá, calma um minutinho Eu tenho que programar aqui de novo Calma Deixa eu sentar aqui Aqui Isso, isso Tudo reverso Pronto Tudo bem Ai, por favor Etezinho Não me cause mais problemas Ai meu Deus Calma Calma E agora? Três Dois Um Calma Calma Vai dar certo Volta ele pra dentro Volta ele pra dentro Não, não Pô, calma Calma Volta ele pra dentro Vamos lá Três Dois Um E Foge Senhor Jojo Não dá certo de reverter Ele vai ficar assim pra cima Não Ai meu Deus Ele tá destruindo tudo ali Ai eu vou embora Ai me enganou Eu tô muito furioso Ai eu preciso ir embora daqui